Música Sou a Ana Maria. Comecei a trabalhar, tinha 14 anos. Minha mãe sabia trabalhar de costura e aprendi a trabalhar nas máquinas em casa. Eu nunca fui pessoa de, ah, já chega. Não, eu gosto de aprender. Sou o João Salgado, sou a cara da empresa lá fora e também represento os clientes cá dentro. Uma das chaves do sucesso para a relação é o facto de ambas as empresas terem a sustentabilidade sempre em mente. A Urbanara está a deixar uma marca no mercado. Vai ser das primeiras empresas a ter estas novas fibras, estas ortigas. É uma empresa que gosta de apostar. A Urbanara está a deixar uma marca no mercado. Vai ser do sucesso para a relação é o seu dia. Obrigado.